E aí, ó, mais um diário de corrida, caralho, eu tô destruído, destruído e eu fui humilhado na minha namorada Como é bom ter influência, eu criei um hábito bom nela, ela gosta de correr agora É verdade Ela começou, mano, assim, a minha meta hoje é dar 5km, mas eu tô com algum problema na respiração Assim, eu já tava com narizuado desde ontem à noite, aliás, desde ontem de manhã, eu espirrei o dia inteiro Mano, eu enchei muito catarro, muito catarro Nossa senhora, você vai falar isso no vídeo? Boa É a verdade Vocês não podem... O cara quase tô falando a gente ali Aí o que eu tava falando? Ah, é, tinha muito catarro e tal, tipo, e eu respirei erradaço, erradaço Eu consegui correr 3,5km, quase 4km E ela bateu 5km no segundo dia de treino E eu não bati a meta, mas tudo bem É aquele bagulho A maioria das lutas, acho que 80% das lutas, é perdida na respiração, velho Respiração é foda, é um bagulho seríssimo Respirei pela boca, só fiz cagada hoje Mas depois deu pra correr 3,5km, a gente veio cedo também pro caralho Foi bem cedinho, foi gostoso 7h da manhã, da hora Da hora E agora a gente vai comprar uma água, ir pra casa, tomar banho Eu vou dormir, e você? For the win Boa nada, tem que editar Eu vou correr um por mais Gente, eu vou editar Enfim, você precisa criar isso em uma rotina, sério É, eu preciso Tem que ficar legal pra sua vida Enfim, gente, ó, vejo vocês depois Beijo Dá tchau, amor Ó, o segredo pra virar monstro Qual que é o segredo pra virar monstro? É a alimentação Whey protein, entendeu? Depois do treino Na verdade o pessoal diz isso, mas é mentira O que é alimentação pós-treino de verdade? Pastel Ué, gostoso pra caralho Vem monstro, vem monstro Pode vir comigo monstro Porra, que gostoso Meu Deus E aí, voltei pro museu, velho Tipo, deixa eu ir embora já Tava, a gente tava na metade do caminho Que a gente, você viu esse corte do pastel Aí, a família da gente veio pro museu Eles precisaram sair de casa E aí, eu falei, mano, quer saber? Eu vou voltar com você Ela, não, me deixa lá Eu falei, não, vamos na minha casa Vamos pegar o meu skate Sim, eu estava de skate Falei, vamos ver se eu ainda sei andar E a resposta é não, caralho Porque assim, quando eu andava Eu tinha, sei lá, 17 anos Ou seja, fazem aí 5 anos 18, não, 18 Fazem 4 anos 9, 5 Foda-se E naquela época Eu tava na hora de aprender o olho Sabe, eu tava aprendendo A dar o olho Ou seja, eu não sabia fazer bosta nenhuma E aí, tipo, eu voltei agora do zero Tava com medo de subir no skate e tal Mas enfim, foi legal Foi divertido Queimei umas calorias A diferença é que 7 horas da média É só eu e a Giovana Mano, o bagulho lotou De um jeito, tio Ah, tá foda Mas foi legal Foi divertido Eu trouxe um inscrito agora É muito legal que eu trouxe um inscrito assim Daniel O Daniel manda bem no skate E eu aqui pagando mico, né? É foda Mas enfim Moleque, muito gente boa Leandro Daniel, se você estiver vendo esse vídeo Me manda foto Eu queria aquela foto Caralho, eu acho que eu tomei o microfone Durante o vídeo inteiro Foda-se Vai ficar assim Meus pesos Tô indo pra casa agora Eu tenho que editar vídeo pra hoje Tenho que almoçar O dia inteiro Caralho, tu é o maior atleta, né, moleque? Eu tô feliz Um inscrito veio no Twitter falar Que eu incentivei ele a praticar esporte e tal Pô, eu fiquei mó feliz, mano Porque eu quero influenciar coisas positivas também, né? Eu imagino que eu influencio vocês com palavrão Com GTA Com uma porrada de coisa errada Então quando eu influencio alguma coisa boa Eu fico feliz, né? Boas influências Enfim, salve aí Daniel Valeu pela foto Salve aí pra todo mundo que tá assistindo Os mano que manja do skate aí Um salve também Porque eu sou esquentista, moleque Olha só Eu sou esquentista Nossa, tô morto Enfim Gente, beijo na bunda de todos vocês Hoje foi um dia carnaval As pessoas que não viajam Vieram pra cá praticar esporte Tá um sol Tá um sol, viado Puta merda Mas foi gostoso Foi um dia bem legal Enfim Gente, vou pra casa Vou trabalhar Vou descansar Isso aí Beijo na bunda de todos vocês Olha o museu lá Queria aprender a andar de long Long deve ser muito louco também Enfim, até isso aí, gente Tchau Fui